Qual que é a parte ruim da parada? Mano, sendo sincero, porque quando eu falo isso nas minhas lives, o pessoal fica bravo comigo. Mas é a verdade que assim, o futebol é desonesto, muito, muito desonesto, cheio de filada puta, cheio de filada puta, só, só, muito treinador vagabundo, cheio de esquema. Então assim, é muito complicado, porque eu, como eu te falei, eu vivia, por exemplo, eu passei os últimos, os dois, três anos, antes de ganhar o Primo Puskas, eu passei trabalhando dois, três meses e ficando três, quatro, cinco desempregado. Pra ganhar dois, três mil. E você vai pra um clube, chega lá, o cara te manda embora, não é aquele negócio assim, ó, você tem contrato, vou te pagar a sua multa. Ô, Igão, eu fui mandar, depois do Puskas, sabe como é que eu fui mandar embora do Vila Nova? Eu tava lá de boa, acabou o jogo, joguei no domingo. Na segunda-feira, meu telefone toca. Ô, Henrique, tudo bem? Aqui é o diretor do Vila, tudo bom? Ó, seguinte, o presidente aqui decidiu, você não pode entrar no clube, você não pode treinar, e vê como é que você faz pra poder ajeitar a sua saída aqui, porque a gente vai te mandar embora. Aí eu falei, cara, mas vamos conversar pra ver o que tá... Não, não, a gente não quer nem que você entre no... É desse jeito, futebol é isso aí. Já acabou. Na televisão, aquela parte bonitinha do Neymar, Carrão, aquilo é 4% do total, 96% dos jogadores de futebol, isso eu fiz porque, graças a Deus, eu fui um cara muito abençoado, que depois que eu saí do futebol, eu fiz coisas maravilhosas. Eu fui convidado pra palestrar e contar a minha história no Futebol Talks, que é o Congresso Mundial do Futebol. Pô, que foda. Cara, eu palestrei pro presidente da FIFA, pros caras mais pica. E eu levei todos os números, pô. No Brasil, 96% dos jogadores de futebol não tem condição de sustentar, não tem condição de dar uma vida digna, do mínimo, Igão, pra esposa, pra filho, vive de ajuda de... Mano, a minha vida, se eu contar no dia que eu assisti a história do Gauleiro, cara, eu chorei pra caralho lá, cara, porque eu me via muito na história do futebol, porque, mano, eu passei uns perrengues por causa do futebol muito foda. E se não fosse a minha família primeiro, minha mãe, meus irmãos, mas o meu sogro, cara, me ajudou demais, morei de favor com o meu sogro, e passando dificuldade, por quê? Porque o futebol é muito injusto, o futebol é muito foda, irmão. Só que é aquela coisa, a gente ama, a gente é apaixonado, todo moleque quer ser jogador de futebol. Não tem como você falar pro cara, não vai com isso aqui. Mano, é gostoso, é maravilhoso, sensação única, mas, infelizmente, 96% dos jogadores de futebol hoje passam dificuldade, não tem condição de ter nada, velho. É, e não é todo mundo que também vai ser um deus no esportes, né? Interessante isso aí, por isso que no começo que a gente tava te zoando aí, que a gente queria fazer uma parada, aí, não, vamos pegar o carro do Ender, aí tu, porra, não sei o que, tá fudido. Eu, pô, mas tu não é jogador de futebol? Aí tu, por isso mesmo, e tu tá falando agora os números aí. Eu não fazia ideia dessa porra. Cara, é muito foda. Não, eu como jogador de futebol, cara, eu, meu maior salário foi 6 mil reais, como jogador de futebol foi 6 mil reais, e foi no Goiás jogando bem pra caramba, mas eu passei muita dificuldade depois que eu saí do Goiás e tal, mas hoje a minha vida comparada com a de futebol jogador de futebol, nem se compara, irmão, nem se compara. É outro patamar de vida mesmo, de qualidade de vida, descanso, família, financeiro. Ver seus filhos. Filhos, mano, meu menino tá com 9 meses, cara, eu acompanhei todos os meses o adversário dele, sabe? Fui no parto, cara. Isso aqui são coisas que, tipo, e eu fico chateado, isso me deixa chateado, quando as pessoas vão me xingar alguma coisa, e falam, vai jogar seu videogame, boa sorte no seu videogame, vai fazer... Irmão, se eu falava um negócio pra você, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi jogar videogame. Se você acha que você tá me deixando puto falando que eu ia jogar videogame, é o contrário, é a coisa mais gostosa que eu faço na minha vida.